Oi gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. O empresário Elon Musk, dono do X, publicou na rede social uma série de posts sobre a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de intimá-lo. Nas imagens, o magistrado é comparado a vilões. Nesta quarta-feira, Moraes determinou que a empresa identifique um representante legal no Brasil em até 24 horas, sob pena da plataforma a ser retirada do ar. Entre as publicações, o bilionário também fez uma montagem de Moraes preso e escreveu Um dia, Alexandre, essa foto sua na prisão será real. Marque minhas palavras, afirmou Musk. E nas eleições do Congresso, a expectativa é de que o presidente da Câmara anuncie em breve o seu candidato para 2025. Arthur Lira, segundo aliados, tem contado os votos antes de definir o nome. O líder do União Brasil, Elmar Nascimento, é o favorito do parlamentar. O alagoano esteve com o presidente Lula na quarta-feira para apresentar as possibilidades, mas o petista tem dito que não vai se intrometer na sucessão do parlamento. E o presidente do Republicano, Marcos Pereira, e o líder do PSD, António Brito, também estão votados. O relator da PEC, que dá autonomia financeira ao Banco Central, Plínio Valério, disse em entrevista ao programa Ponto de Vista de Veja que Gabriel Galípolo, indicado por Lula para presidir a autarquia a partir de 2025, deve ser aprovado com tranquilidade na sabatina ser realizada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O parlamentar disse ainda ter esperança de que o ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda defenda a autonomia orçamentária do BC. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site de Veja. E se você ainda não se inscreveu, aproveita então para se inscrever no nosso canal no YouTube e também no WhatsApp para ficar sempre bem informado. E você também pode acessar o nosso conteúdo na nossa nova plataforma de streaming, o Veja Mais em vejamais.abril.com.br. Tchau, tchau. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho